Os torcedores, atores pagos, como é que tá aí? Público imotável. É a gente que tá aqui. Arabian crowd. A gente tava falando. Tá eu e nós. Só que tem uns árabes aqui atrás, aí o que a gente fez? A gente fez uns cantos mais simples. É tipo... É teco, teco. E aí eles vêm até... Lepo, lepo. Eles tá achando que é lepo, lepo. Lepo, lepo. É, que aí já fica mais fácil pra galera vir junto. Mas faz um, entendeu? Dá um caldo maior. Tem. Aí quando chegou no 12 a 11 pra gente, que a gente virou, eu falei, galera, agora a gente tem que chamar no kill a kill. Cada kill a gente tem que gritar. Pra botar uma pressão, não deu outra. A real, Gal, é que a gente tava falando. A gente que ganhou esse jogo. Quem ganhou esse jogo foi nós. A verdade é essa. Eles fizeram a deles ali, mas quem ganhou o jogo foi nós. Eu não tava conseguindo identificar o ponto de virada ali. Agora vocês me explicaram, então, velho. Sim, quando deu ali no finalzinho, tava 11 a 11, 12 a 12 e BT. É agora. Cada kill.